o galo ta conversando oi negado a raquinha aqui ó nós ta demorando umas três e cinquenta e pouco da tarde aí o rapaz ta ajeitando aqui ó rapaz aqui é primeiro aqui ó nas três horas da tarde nós pegamos essa raquinha aqui ó aqui que nem tu brava não mas ta no rede olha as lendas aí ó que nós ta pegando aí a raquinha ó aqui é aqui é dentro do carracinho canta aqui quem tiver coroa é só é só botar um carro de um carro ou rindo de lá pra cá olha a mata aí ó olha só sabiá né não é outra coisa não ó rapaz ta endireitando o cara da raquinha aí ó raquinha é manso não é muito brava não mas foi pro rei mas foi pro rei aqui se chama fogo roqueiro aqui se chama galo aqui se tiver galo correndo aí pode chamar nós que vai pro rei todos que todos que tiver correndo vão pro rei aqui é nós e aí e aí e aí